E aí galera, tá começando mais um programa de Itana Moral todo sábado, seis e meia da tarde aqui na sua TV Santa Cecília, com mais alguns reprisos aqui, tanto na TV Santa Cecília, quanto agora uma parceria muito legal com a TV Ilha do Sol, ou seja, do Guarujá lá pro litoral norte, Boiçucanga, Maresias e até o sul de Ilhabela. O programa é mega especial hoje, mega especial. E você vai saber o porquê é tão especial depois da abertura. Rola a abertura aí! Rola a abertura. Agora sim voltamos com o programa Primeiro Bloco, eu e meu amigo Hélio Alite, vamos bater um papo hoje. Por que eu disse que o programa hoje é tão importante? Duas coisas. Primeiro que o programa em setembro está completando 10 anos de vida. Nós da TV Regional somos heróis, quem está na TV Regional sabe o que eu estou falando. O programa Moral é completando 10 anos com muito orgulho, muita luta, com dois filhos aí, que é o Bolt V, que fala sobre o mundo náutico, e o My House apresentado pela minha esposa, a Lizângela, que fala sobre o mundo da arquitetura, da decoração e também o mundo feminino. Por que que também esse programa é tão importante? Porque semana que vem eu não estou mais no programa na Moral. Isso é triste, eu acho triste, eu acho triste. Eu não estou mais no programa na Moral, mas por que que eu não estou mais no programa na Moral? Vou explicar pra você que está em casa. O Hélio é pré-candidato, pré-candidato tem que falar, né? Pré-candidato. Pré-candidato à Prefeitura de Santos, é isso? Exatamente. E conta um pouquinho como é que foi esse convite e aí as pessoas vão entender por que que eu estou fora do programa na Moral só por três meses. Bom, foi a necessidade de a gente dar uma espécie de um grito de independência com relação a um monte de coisa que a gente vê errada, né, Deta? E aí a gente quer consertar, e a gente quer ficar só no querer consertar uma coisa. Eu estou falando assim meio tropicado, porque nós estamos aqui em Alasca do Sul. A gente ia falar que nós somos pré-candidatos à Prefeitura de Santos, mas na realidade somos pré-candidatos à Prefeitura de Alasca do Sul. Aliás, deixa eu mandar um beijão também pro Bruno e pra Leninho, nós estamos com uma parceria muito legal. E quando eu falei pro Bruno, nós vamos gravar no Trapicha, aliás, do meu amigo Stéphan. Stéphan, um abraço, cara, eu vim aqui, você não está, velho. Estava comentando aqui do almoço que nós viemos aqui, eu, Sander Saad, olha que legal. Eu, Sander Saad, Baiar, Stéphan, nós viemos almoçar e saímos às nove horas da noite. Pra você ter uma ideia como nós saímos daqui. Então, frio do cacete. Então, eu falei pro Bruno, vamos lá, vamos legal, pôr do sol, os navios entrando, estamos no Alasca. É, faltou realmente o pôr do sol, né, quente, mas é como aquele pôr do sol que a gente está habituado em Santos. Mas a ideia foi boa, vai, Helio. É bom, porque Santos se mostra que ela tem várias faces, várias oportunidades, inclusive climáticas. Agora, Helio, com certeza, eu tenho certeza que já falaram pra você de alguma maneira assim, pô, Helio, tu vai se meter nessa? Pô, mas você não é político? Porque falaram isso pra mim e eu vou revelar. Eu tive a honra de ser convidado pelo Helio a ser pré-candidato à vice-prefeitura de Santos. Então, você aqui em casa está vendo o pré-candidato à prefeitura e o vice. E aí as pessoas falam isso, né? Bom, mas por que você vai se meter nisso? Você não é político, né? Olha, eu não tenho dúvida de que quem é brasileiro, especialmente que é de Santos, uma terra muito contestadora, que tem todo um histórico na política nacional, eu não conheço nenhuma outra cidade do Brasil, é a primeira vez que eu falo sobre isso em público, eu não conheço nenhuma outra cidade no Brasil que tenha sido palco de um acontecimento como na Revolução, de se colocar o navio Raul Soares para aprisionar pessoas. Não tem nenhum outro estuário no Brasil que tenha recebido um navio prisão para prender brasileiros. E também não conheço nenhuma outra Bahia, nesse grandiosíssimo litoral que nós temos no Brasil, que tenha sido bombardeado pela Força Aérea, como aconteceu na Revolução de 32. Então, Santos tem essa coisa da contestação, Santos tem essa coisa da marra, da briga, da reclamação. Então, Santos é uma cidade politizada e eu sou filho dela. Agora, quando eu falo que eu não sou político, Deta, eu estou me referindo, eu não sou esse padrão de política que nós não admitimos e nós não queremos mais, nós não aceitamos... Ninguém quer mais, né? Cansou desse modelo. Faliu... Eu acho que nós estamos vendo o que está acontecendo na televisão, nós acompanhamos aí o que aconteceu com o Eduardo Cunha, o Todo-Poderoso, não é? A ponto de ele ser defenestrado do Congresso Nacional. Vem outros por aí, né? E, evidentemente, a gente tem, infelizmente, essa ideia de que isso não termina aí, mas o fato é de que os cidadãos, eles não querem mais o modelo convencional de político. Os políticos bons estão para nascer, então nós nascemos. Eu diria que esse momento dessa eleição é o momento para a gente renascer. Como cidadãos, eu sou um técnico, tenho 30 anos como professor universitário, e ensinei honestidade, competência para as pessoas, ensinei a fazer o trabalho para as pessoas. Por que eu não posso, de certa forma, reproduzir toda essa minha experiência que era cativa das universidades para a vida pública? É nisso que eu estou investindo, esse patrimônio todo que eu tenho, milhares de alunos que foram formados e que agora, de certa forma, eu tenho como mostrar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivenciei, não é? É uma prova de fogo para mim. Para nós. Para nós. No segundo bloco, nós vamos saber o que o Hélio, ou seja, essa dupla, tem para oferecer para essa cidade o porquê da candidatura e as prioridades. Música 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 Voltamos com o segundo bloco do programa Moral Literalmente congelando aqui no Trapiche Aliás, vou dar uma dica Quer sair pra tomar um choppinho Ver um visual lindo dessa cidade Vem até o Trapiche aqui, não tem o que errar Em frente ao Vasco Essa ponte, onde saem as escunas Toma um choppinho, a comida é muito boa Um beijão pro Stefan Bom, aliás, hoje não é pra tomar um choppinho Hoje é pra tomar um vinho quente Um vinho quente, né? Vamos dizer que de praxe, né? Agora eu vou devolver aqui o pingue-pongue Eu vou perguntar pro Deta O que te motivou a sair nesse grande desafio Que eu acho que é um desafio muito importante Pra nossas vidas Mas pra ti, particularmente Eu virei entrevistador Não percam, não percam No próximo programa A partir de outubro eu aqui no Deta na Moral Como apresentador, como ampla do programa Perguntando pra ele o que te motivou O que te fez Abraçar Essa nova missão Olha O Hélio me entrevistando Essa não esperava O programa na Moral é assim A vontade Eu não falo pras pessoas que eu vou perguntar Pode perguntar pra todo mundo Pro Neira Absoluta Pro Ivo do Tremendão Pra todo mundo Hélio, primeira coisa O amor que eu tenho nessa cidade E vamos dizer que eu cansei De reclamar Atrás de um computador Ficar digitando no Facebook O que devia ser feito O que não deveria ser feito A segunda coisa É a sua pessoa O convite Vindo da sua pessoa Se é um outro político De carreira Como a gente não quer mais Me fizesse Esse convite Eu não toparia Então eu tenho sim Meus sonhos Como você tem Dessa cidade melhor Vai daqui a 15 20 30 anos Pros nossos filhos E nossos netos É isso que me move Olha, no terceiro bloco Não sai daí O programa hoje inteiro Sobre esse assunto Que é muito sério Repito Perante a lei A partir do dia 30 de junho Eu não mais apresento O programa na moral Quem vai apresentar Aliás, bem melhor que eu É a Lisa Vai apresentar o programa na moral Por 30 dias Conforme determina a lei Porque nós somos Pré-candidatos Ele é pré-candidato a prefeito Eu sou pré-candidato A vice-prefeito de Santos Não sai daí Terceiro e último bloco Já já Música 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 Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Na Moral É o seguinte, entrevistando o pré-candidato a prefeito de Santos E eu aqui como pré-candidato a vice-prefeito de Santos Hélio, vamos falar um pouquinho sobre Porto, que eu acho que você entende um pouquinho, né? E eu tenho uma curiosidade, você eleita o prefeito além da área portuária E me disse três coisas que você faria para quem está em casa entender o que seria o nosso governo Bom, além da área portuária, que eu já posso adiantar que vai ser preciso que esse povo aqui dessa terra Lute pela autonomia administrativa do Porto de Santos Fundamental Isso é fundamental para a gente não acordar como nós acordamos recentemente diante da notícia que a Uzi Minas estava fechando E bem há poucas semanas atrás foi divulgado mais um lote de demissões da Uzi Minas Então para que isso não ocorra e essa cidade seja uma cidade absolutamente sem o seu principal potencial Que é a atividade portuária, que é uma atividade secular Porque quem está em casa acha e o porto vai bem, fica batendo recorde de produtividade Eu diria que não há um cidadão nessa ilha que não tenha uma ligação com a atividade portuária Seja por parte de parentesco, seja por trabalho direto ou indireto Dependa direto ou indiretamente da atividade portuária Então é muito importante a atividade turística, é muito importante todo o nosso parque universitário, todas as nossas escolas É muito importante uma série de coisas que funcionam muito bem na nossa ilha Mas não tenho dúvida que sem a atividade portuária vigorando Sem essa atividade portuária muito saudável, muito alinhada com a nossa prosperidade, com o nosso futuro A nossa ilha não é absolutamente nada Então a principal bandeira da nossa gestão seguramente vai ser a restituição da autonomia administrativa A trazer, regionalizar a gestão do porto para a nossa região, isso é de fundamental importância Quem resolve os problemas do porto, o trabalho do porto é aqui Não é em Brasília, a Brasília está muito longe Para saber o que acontece aqui Mas existem outras prioridades também Na verdade nós temos um passivo de coisas Tudo é prioridade, né Helio? Tudo é prioridade Nós temos a prioridade da segurança que eu até citava contigo, né Deta? Eu me lembro que o primeiro arrastão de que como pessoa eu tive ideia no sistema Anchieta Não havia ainda o sistema Anchieta e imigrantes Era Anchieta Foi por ocasião ainda da favela da Vila Socor Que foi extinta depois daquele inacreditável incêndio Se não me falo a memória de 1984 Mas algumas semanas antes do incêndio houve um arrastão Coisa que acontece até hoje Então nós temos um passivo de segurança que temos que resolver Uma terra que tem guarda portuária, guarda municipal, polícia militar, polícia federal Polícia militar já falei Enfim, temos um pelotão Exército, aeronáutica Exército, barinha aeronáutica, né? Todo esse potencial armado, né? Todo esse potencial de aparato de segurança E aí vem dois, três malandrinhos numa bicicleta E promovem vários assassinatos, latrocínios Então a gente tem que definitivamente botar uma pedra fundamental nessa questão de segurança Uma outra questão de muito importante ainda Lembrando, levando a mobilidade É o fato do Santista Na operação subida Ter que defender Isso é apenas um exemplo, tá? O Santista numa operação subida Ele tem que descer pela Anchieta Dividindo o seu espaço Com caminhões de ônibus Isso é inaceitável Isso aí vai ser fruto de uma medida emergencial É uma primeira coisa que a gente vai fazer no primeiro dia de campanha E é possível a prefeitura fazer isso? É possível Em São Paulo, quando a questão da mobilidade ficou importante Eles determinaram lá a operação rodízio E nós aqui de Santos temos que nos sujeitar A nossa placa no dia tal não poder circular em São Paulo Se a gente vai pra São Paulo no dia da nossa placa, o que acontece? Multa É multa E nós não podemos aceitar Então que a Ecovias use toda a tecnologia Pra classificar quem sobe em hora tal Em que a hora de subir ou descer Sejam utilizando o que de melhorar em termos de tecnologia Mas o cidadão da ilha, os santistas, os vicentinos Não devem aceitar a operação pela Anchieta E do ponto de vista da segurança É aí que nós olhamos Não é uma questão política, é uma questão de segurança É, o saúde, educação e cultura Esse tripé é primordial em qualquer governo A gente cita muito a primeira-ministra Angela Merkel Da Alemanha Que ao assumir, destinou o maior peso do orçamento alemão Pra exatamente, pra educação, cultura e saúde Aqui nós falamos muito em saúde, educação E até deixamos de lado a questão de cultura Pois, é, a maior parte do nosso orçamento Deve estar destinado a isso que é verdadeiramente básico Isso, mas nunca, fica no âmbito do discurso Da promessa A hora que a gente chegar à conclusão De que não é construindo muros Como que foi construído no sistema Anchieta Migrantes Não é lotando os exércitos de armamentos Que a gente avança Na verdade, o que importa, na verdade É educação, saúde Educação, cultura e saúde Muito sólidos, muito fortes Como forma de acabar com a exclusão social Como forma de preparar verdadeiros cidadãos Pra sociedade moderna que desejamos É esse o caminho Veja lá o exemplo da Holanda Que tá tornando todas as suas penitenciárias Tá alugando todas as suas penitenciárias Por falta de preso Por falta de preso Você vê o que acontece quando a gente fala em primeiro mundo Pergunta se a polícia que circula nas ruas de Londres Exibe armas Não Nas cidades europeias exibem armas Não Então nós estamos vivendo uma outra realidade Todo mundo tá pedindo mais armamento Outro dia vieram uns loucos aqui com um fuzil antiaéreo Pra assaltar um estabelecimento Então vamos equipar as nossas polícias com fuzis antiaéreos É esse o caminho? Na verdade o que precisa ser feito é Não dá pra fugir disso Um novo código penal Um novo código de processo penal E uma nova lei de execuções penais O crime tem medo de punição Vê se alguém quer levar cocaína dentro de prancha pra Indonésia Não quer Não quer Hélio Eu quero te desejar uma enorme sorte Nessa nova empreitada Nessa cruzada Tamo junto Cara Tô muito feliz de estar aqui com você Fazer algo por essa cidade Que precisa Acredito que nós Ele como pré-candidato A prefeito Eu como pré-candidato A vice-prefeito Somos a terceira via Não somos políticos de carreira Somos politizados E eu vou ficando por aqui O programa na moral Volta semana que vem Sem o Dita Lisângela Minha mulher Toca o baco daí Um beijo até semana que vem Não só Daqui a três meses Até semana que vem Com a Lisa na moral Tchau Muito obrigado Valeu Obrigado A todos I need your love I need your love You should have been loving me Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma